E aí, bom dia equipe! Esse aqui é o treininho, nosso último treino da semana. Primeira onda aqui, um bom drop do Pedro. O Pedro chegou agora na equipe. Posicionamento corporal correto. Tá com a base até no lugar certo, um drop despencando, cruzou um pouquinho o braço. Olhou pro ponto futuro e agora... Olha o quadril sendo jogado pra trás. Nossa distribuição de peso tem que ser em cima das duas bases. Mesmo assim ele conseguiu voltar. A base aparentemente, o pé tá no meio da prancha, um pouquinho pra frente. Até porque a onda era mais volumosa. O pé de trás no lugar certo. E você deu uma melhorada na tua postura, Pedro. Olha como é que você agora tá conseguindo botar os braços ao lado da prancha. Antigamente você surfava mais lateralizado antes das primeiras correções. Mas agora foi lá em cima. Deu a sua rasgadinha. Esse movimento aqui foi um movimento muito legal. Você veio da base da onda. Não totalmente da base, mas veio do meio da base. Foi lá em cima. Olha lá. O braço de trás funcionou. Deu a sua rasgadinha. Deixou descer de novo. Agora a gente ficava esperando lá na boca da junção. Que era bem agressivo ali. Mas você acabou saindo por dentro. Foi um movimento muito interessante do Pedro. Aí tem um magrinho, né? Que treinava com a gente. Olha como é que ele vira os braços. É um negócio interessante pra vocês verem. Ele vira os braços. Olha pra parte branca, que é a espuma. E traz a prancha. E depois oferece o fundo da prancha. E olha quando é que ele agacha o magrinho. É um cara bem alto. Olha. Olha onde que ele vem. Olha quando. Ele olhou pra espuma. E escalou a espuma. Desceu. E deu a última batida dele. Foi uma batida boa. Que é a primeira andinha do Pedro Conce. Será que vai ter cavada, Pedro? Olha. Lindo o movimento. Ah, Pedro Conce. Vamos lá ver a sua chance. Onde é que eu quero que você olhe. Pra cá. A sua prancha vai ter que vir daqui. E vai ter que subir aqui. Esse é o ponto que eu quero que você chegue na sua batida de back. Olha só como é que você vai passar. Será que tinha a chance de você subir aqui? E bater aqui? Acho que tinha. Mas você preferiu a rasgadinha embaixo. Olha a curva que você fez. Olha a área da onda que você preencheu. Foi pouca área. Ali era uma bela cacetada. E de novo. Vamos lá, Pedro? Dava pra dar mais uma manobra ali. Mas você tá se esforçando. Aí tem o nosso amigo boludo. Argentino. Cantando. Cantando. Tava com o fuso aí alterado. Mãudinha também perdida. Uma esquerdinha interessante. E daí vem o Royce. Com a melhor prancha que ele teve. Prancha que ele tá mais solta. Olha lá. Boa rasgadinha. Invertendo o cutback. Olha. Os braços bem certinhos. Flexionamento de joelho. Agora, muito cuidado, galera, com isso daqui. Quando vocês forem pra sua batida de frontside. Ó. Muito importante. O braço de trás. Proteger o rosto. Porque a prancha volta. Olha o que aconteceu. Por pouco. O Royce. Não toma uma bicada no meio da cara. Ou no meio do olho. Isso é muito preocupante. Tá. Ele deu sorte nesse movimento. Mas ele tem que se proteger mais nessas ondas. Principalmente de junção. Quando vem de lado. Que a prancha é cuspida em cima da gente. Ó. A gente fica perguntando. Será que era uma direitinha branca e boa pra manobra? Eu acho que sim. E aí vem magrinho de novo. Que eu vou passar por ele. E aí você vai ver com a outra sabana. Outra coisa, Pedro. No momento do drop, Pedro. Você tá onde? Indo pra uma parte gorda. Por que não olhar atrás de você? Pra saber qual a distância que você tá da espuma. Onde é que ela vai cavar. Será que vale a pena você ir pra parte gorda e passar onda? Será que essa onda não poderia ser uma onda que ia reformar aqui embaixo? Ó. Você era pra tá aqui já manobrando aqui, ó. Não lá na parte gorda. Então é muito importante você olhar pros dois lados no momento do drop. Ó. Bela vaca. Montinho Guerreiro. Tem que conseguir ler isso. Ó. Aqui o balanço aqui. É o quebra-mola bem aqui, ó. Bem explícito. Então como passar por esse quebra-mola sem ele jogar a gente, ó. Tá vendo que a prancha deu um balancinho? Ó o posicionamento do braço de trás, ó. Te puxando pra trás e você botando peso nos calcários pra cair o bumbum. Tá? Ó lá. Então tô ouvindo a espuma. Vamos ver se a onda reforma. Mas uma máquina de desvaletando pegar uma espuma dessa e a onda reforma abaixo. Então sempre você vai ser feliz. Mas ó. Vai ter um momento bom pra você manobrar. Olha que manobra do Pedro. Pena que ele passou da manobra. Ó. Passou muito. Ó. Vai ter uma bela foto, hein, Pedro? Ali era pra ser uma batida. Se você fosse pro aéreo mesmo, né. Iria ter que entrar diferente nessa onda. Mas o movimento foi legal. Se arriscou, né, cara. Que é um negócio importante no treino. A gente arriscou uma manobra pra ajustar o ponto. Pra que nós possamos no futuro fazer daquele movimento um belo movimento. Uma bela manobra. Aí eu enrocho. Pra vocês que gostariam de fazer esse foco, ó. Olha o Royce. Ele levanta o bico, bate tipo um óleo, ó. Abre a base, ó. Cai de rabeta e vira de frente. Esse é um movimento legal pra treinar. Né. Pra começar a puxar o aéreo. É um movimento que ajuda a dar o giro. Aí vem uma outra ondinha, ó. De novo. O Pedro. Lá no Deus me livre, né. Porque a gente tem aqui, ó. Olha onde você tá remando. Não tá olhando pro lado de cá. O Pedro era pra tá aqui, né. Aqui tem a terra do quase. E aqui tem a terra do nunca, né. E depois ainda tem o Deus me livre. Então o Pedro foi lá no Deus me livre. Olha lá. Ó. Essa onda, ela tá aqui. A energia dela tá aqui. Você jogou pra cá. Ela vai te tirar da onda, né. Você tem que olhar pra trás, Pedro. A abordagem tá toda no teu drop. Agora você tentou voltar, mas... Não tinha condição de voltar. Né. O teu movimento de correção era aqui, ó. Na sua entrada. Tem que remar pra esquerda. Pra depois você virar pra direita. Se você remar pra esquerda, tu já tá... Indo pro lado muito ruim da onda. A parte cheia. Pô, Pedro. Ali, pelo amor de Deus, não. Você tá... Você pegou uma onda com potencial. Ó. E aí, meu filho. Cadê a flexão do corpo? Cadê aquela agachada? Cadê a manobra na espuma? Escalada de fundo? Cadê... Cadê a tua... O teu Harioken? Cadê? Isso aqui parece que você tava sem vontade de surfar. Parecia, né. Uma menina, né. Tranquila. Relaxa. Não pode ser assim, ó. Olha a onda que ela deu de potencial. E simplesmente... Seguiu uma onda. Entendeu? Essa onda não é uma competição. Uma onda valiosa. Uma onda que poderia dar bastante nota. Entendeu? Deu dois pockets pra você manobrar. O segundo pocket aí, ó. E você... A sua onda sem potencial. Isso aí foi um double. Ali realmente saiu antes. Saiu bem. Olha, mano. Um bom movimento. O outro peso. Boa manobra. Gostei muito dessa tua atitude. Só que essa tua matada de barata aqui, ó. Ó. Vamos tentar mexer as bordas. Borda de dentro, borda de fora. Borda de dentro, borda de fora. Tá muito de fundo, batendo. Mexe a prancha igual uma cobra. Trocando de borda. Ou adiantando um pouquinho a base. Botando a base um pouquinho mais pra frente. Que aí você pode até ficar parado. Porque a prancha vai correr. Né. Mas essa matadinha de fundo aí, ó. Posicionamento do braço. O braço da frente levou, ó. Movimento muito bom, hein. Por pouco você não volta nessa manobra. Quebrou ele literalmente sem sangue. Ó. A Rice já veio matando de fundo. Trocava de borda. Parou, ó. Agora ele vai entrar na parte boa da onda. Que acabou ficando ruim. E agora ficou boa de novo. Mas você poderia ter manobrado antes, né. Teve área da onda pra manobrar. Mas eu acho que ele quis sair do mar. E acabou passando a onda toda. Ó o braço. O moleque acabou de falar, né. Entrou na manobra. Bateu. Floteou. Ó lá. Né. O que a gente tinha que fazer? O braço de trás vem pra cá. E esse braço aponta pra lá. As duas mãos apontadas. Pra onde a prancha vai descer. Se você puxou esse braço pra trás. Ele vai te puxar pra lá. Fazendo com que você caia de costas. Que é o que acontece. Ó. Na hora de voltar. Ó. Te puxou pra trás. Caiu de costas. Pedro, vamos treinar bastante, Pedro. Onde é difícil, rápida também. Fechando muito rápida na frente. Outra onda sem potencial. Vamos lá, Conce. Olhou o amiguinho lá na frente. Que já tava fominha. Pegou várias. Podia deixar um do com o amiguinho. Mas tudo bem. Veio do meio da onda, né. Não conseguiu pegar a velocidade aqui. Pra cavar e bater. Veio do meio da onda. Mesmo assim fez um movimento legal. Foi lá na espuma. Bateu. Inverteu. Não trouxe totalmente o braço de trás. Mas ele veio a ponto de equilibrar o teu movimento. E agora? Por que não? Por que não? Entrar de fundo com a prancha. Já dar o seu tchauzinho e descer. Né? Por que não escalar? Agora você vem de lado. Essa manobra você tem que tirar do teu repertório. Essa aqui você vem de lado. Ó. Ó. De lado. Essa eu quero de frente. Eu quero levantando fundo. O ponteiro meio-dia. Deixa eu mandar nem passar aí. Ó. O ponteiro lá. Ó. O Black Panther deu uma manobra do ponteiro. Ele deu uma espanada. Uma espanada ali, ó. Eu acho que até o braço ficou errado. Ó. Mesmo assim você voltou. De frontside. E essa foi a última onda do treino. Galera, é isso. Vamos treinar bastante pra melhorar os movimentos. E... Aguardem o próximo. Um abraço. Tchau.